Carnaval 2020, a Unidos de Padre Miguel vai ser a sexta escola a desfilar no sábado de carnaval pelo grupo de acesso. Eu converso com o Cícero, que é o diretor de carnaval da escola, e nos fala como é que estão os preparativos da agremiação visando esse desfile, tanto no barracão quanto nos ensaios. O barracão e o ateliê todo o vapor. Essa hora mesmo está todo mundo trabalhando para botar essa escola na rua, a Unidos de Padre Miguel, faltando 15 dias para o nosso desfile. Toda sexta-feira nossos ensaios de rua lá na Guilherme da Silveira, em Padre Miguel, e o povo só está esperando, ansioso para que chegue o dia do desfile. A gente pode dizer que quantos por cento do carnaval a escola conseguiu, do que foi idealizado o carnaval, vai conseguir botar na avenida? Olha, com toda dificuldade que as escolas estão passando no grupo de acesso, a gente vai tentar buscar aí 95%. E um grupo difícil, porque tem a grande imperatriz neopodinense também, uma só sobe e fica essa dificuldade, né, ô Cícero? É, com todo respeito à imperatriz, mas a disputa é com a imperatriz e com as outras 12 escolas. Tá certo, boa sorte. Obrigado, obrigado. Tá certo, a humildade do Cícero, é isso mesmo, vai ser um confronto entre as grandes escolas do Rio de Janeiro, que estão no grupo de acesso. E a briga é para que somente uma escola alcance grupo especial no carnaval de 2021. E o Rio é isso, o Rio é carnaval, e o Rio corre para a Max.